E aí, pessoal! Beleza? Niko Karlovy, quem está falando? Seguinte, pessoal, uma super dica para você fazer uma customização secreta na sua Hat Loader, beleza? Vou estar mostrando para vocês como fazer essa customização. Olha só, quando você compra ela, ela vem deste jeito aqui, tá? Eu não sei, pessoal. Não havia visto isso antes do evento aqui do Massacre do Valentine's Day, tá? Pode ser que isso esteja acontecendo só durante esse evento. E aí, vamos navegar aqui direto na Caçamba, tá? O nosso objetivo, primeiramente, é a Caçamba, que é onde acontece a nossa customização secreta, beleza? Olha só, vamos lá. E aí, o que vai acontecer? Vamos escolher aqui, Caçamba Básica. Após escolher a Caçamba Básica, pessoal, vamos segurar o botão de acelerar, tá? Vamos segurar o R2. Vou fazer bem devagarinho aí para que vocês entendam como que vai funcionar, beleza? Estou aqui na Caçamba Básica, vou segurar para acelerar o R2. Feito isso, você vai segurar o direcional para baixo até bugar, olha só. Bugou, você segura mais uma vez. E aí, o que você vai ter que fazer agora é soltar na hora da Caçamba, que aparece Caçamba original ali, apertar o X, tá? Eu estava fazendo isso daqui sem gravar e eu acertei de primeira, né? Mas para contrariar o Careca aqui, para dar uma zoada no Careca aqui, não quer pegar de prima ali. Mas vamos indo assim. Dessa forma vocês veem como que funciona. Pode ser que para vocês também não funcione de primeira tentativa, ok? Mas é isso. Seleciona a Caçamba Básica, acelera com o R2, coloca o direcional para baixo até bugar. E aí, vamos tentar agora acertar o botão X e parar em cima da Caçamba original, ok? Vamos lá. Está quase, já bateu ali no último. Agora, aê, fechou. Bom pessoal, é essa a customização secreta, tá? Ela ficar sem Caçamba, beleza? Só isso. É a dica que eu estou passando aí para vocês. Não tenho certeza se vai continuar aí depois do Valentim Days, depois do evento do Massacre, né? Caso continue, você possa fazer depois. Mas é melhor você já garantir essa customização aí antes que tirem do ar, antes que seja consertada. Porque na verdade você bugou ali a troca de Caçamba, tá? Essa customização não existe. Mas agora ela passa a existir. Beleza? Vou dar uma equipada aqui e retorno para falar com vocês novamente no final do vídeo. De 60 a zero, em de dois segundos. Essa é uma bonita aqui. Agora isso é um trabalho custom. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.